E agora o personagem do dia! Yuri Alberto, atacante do Corinthians, marcou dois gols na vitória do Timão sobre o Argentino Júniors pela Copa Sul-Americana. E com a vitória por 4 a 0, o Corinthians se garantiu pelo menos na repescagem da competição. E depende apenas de si, na última rodada, para avançar diretamente às oitavas de final. Conseguindo um empate já é suficiente. Mas se vencer... E Yuri Alberto está aí como personagem do dia. Se vencer, passa primeiro do grupo, que vai pegar o Racing. Aí não vai para a repescagem. Então depende só dele. Não, mas com empate já passa como primeiro. Sim!